Estamos de volta e estamos no verão. Esse período de janeiro a março é historicamente a época do ano com maior incidência de casos de dengue no Paraná. Secretaria Estadual de Saúde alerta para os riscos de epidemia. O gráfico mostra como os casos de dengue aumentam no Paraná nesta época do ano. A parte cinza é a média histórica. A linha vermelha representa o atual ano epidemiológico. Em geral, nós chamamos o canal endêmico. Então, se ela se mantiver aqui, significa que nós não estamos num processo epidêmico. Mas, se tem um número de casos, nós temos que cuidar do mesmo jeito. Não é porque não fez o nível epidêmico que o município, os gestores, a população pode ficar tranquila. Porque, infelizmente, nós podemos não ter níveis epidêmicos, mas ter óbitos dentro daqueles casos que acontecem. Então, o dengue é uma situação que nós temos que estar continuamente preocupados. Gestores, população, desenvolvendo as ações de prevenção. No ano passado, vários cursos já foram dados aqui por meio da Regional e da CESA para os técnicos dos municípios. Eles têm feito um trabalho durante todo o ano. E isso precisa ser intensificado nesse momento para evitarmos, então, que, como eu falei, essa curva aumente e que a incidência também de casos aumente. O último boletim divulgado pelo Estado já acendeu a luz de alerta. Houve um aumento de 14% em novos casos de dengue e crescimento de 18% nas notificações. Desde agosto do ano passado, quando começou a ser contado o período epidemiológico, 105 casos de dengue foram confirmados na região de Cascavel. Em todo o Estado, já são 2.284 casos confirmados e outras 6 mil notificações em análise. Três pessoas morreram no período. Na semana que vem, a Prefeitura de Cascavel vai fazer o primeiro levantamento do ano do índice de infestação do mosquito da dengue. Os agentes vão visitar 4.750 domicílios. São eles que vão preencher os dados. Mas o controle, para que esses números não sejam tão altos, está na mão de cada morador. A população, principalmente, eliminação dos criadores, porque hoje o que nós temos é a eliminação dos criadores. E isso que faz com que a gente realmente controle. Não temos vacina ainda, quem sabe mais uns anos nós tenhamos, mas nesse momento a gente não tem uma vacina, como foi estetizado do coronavírus. Na verdade, a gente não tem isso em dengue ainda. Então, o cuidado mesmo é a eliminação de criadores. Água parada, então são todos a educação mesmo, fora até das crianças, dos adultos, evitar mesmo que a gente tenha isso nas residências. Porque nós percebemos que grandes situações bastante comuns são nos quintais, nos fundos de quintais, onde fica um acúmulo. Doutora Maria Fernanda também pede atenção aos sintomas de casos graves da doença. O dengue começa com uma febre súbita, de repente a pessoa tem uma febre súbita, dor no corpo, nos olhos, pode aparecer manchinhas vermelhas, dor abdominal, quadro às vezes de diarreia, alguns sim, outros não. Então, e muita dor no corpo, porque antigamente era chamada de doença febre quebra-ossos, pela dor que causa. Então, esses são os sintomas mais comuns que se aparecem. Então, vamos lá.